Hey guys, what's up? Eu aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, um conteúdo que você utiliza de verdade no seu dia a dia quando você está falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que está aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la, como aplicá-la corretamente em uma frase? Acompanha esse vídeo que eu vou explicar tudo isso para você. A pronúncia correta é to the fat, to the fat. Do jeito que você está vendo escrita aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão significa, gente, conversar fiado. Sabe quando você fica batendo papo com seus amigos sem assunto nenhum, sem objetivo nenhum? É uma conversa fiada? Então, ela é usada com essa ideia para representar essa expressão em português. A aplicação de uma frase. We said in a bar most of the evening, just chewing the fat. Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Deixe seu joinha aqui no vídeo. Coloque nos comentários qual dica você gostaria, qual expressão que você não conhece, qual expressão você gostaria de saber como que ela é em português, como é que você fala isso em inglês. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso de inglês gratuito para você poder baixar o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, totalmente gratuito, e aí você destravar o seu inglês e finalmente conseguir alcançar a tão sonhada fluência. Então, é isso pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.